Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Que bom ter a sua companhia em mais um Lições da Bíblia e nesta semana estudaremos sobre a salvação e o tempo do fim. Por que você e eu devemos ter uma compreensão muito clara sobre a justificação pela fé em Cristo? Por que você e eu precisamos ter a certeza de que estamos salvos hoje? Hoje, obviamente, precisamos desta compreensão clara e dessa certeza para podermos encarar o tempo do fim com alegria, com esperança, com força e com poder. Pessoas que não compreendem o plano de salvação e não têm certeza do plano de salvação, elas estão totalmente despreparadas para enfrentarem os últimos enganos que virão sobre o mundo. Pessoas que não aceitam a Cristo como salvador pessoal, obviamente, no fim dos tempos, acabarão se decidindo pela falsa adoração que será proposta pelos poderes representados pelas duas bestas de Apocalipse capítulo 13. E mais, cristãos que vão à igreja, mas que não conseguem desfrutar da paz em Cristo e da certeza da salvação dada a Ele, também estarão despreparados para o tempo do fim. E eu posso também acrescentar algo. Os presunçosos que acham que estão com Deus, mas não vivem de acordo com a vontade de Deus, também estão em perigo. Ou seja, a lição desta semana é muito importante para você e eu compreendermos alguns aspectos do plano de salvação e para reforçar em nós a certeza de que podemos sim estar salvos hoje, se nos apegarmos a Cristo, se olharmos mais para Ele do que para nós e podemos ter a certeza da salvação também se não formos pessoas presunçosas. Eu quero ajudar a você, ao longo desta semana, a encontrar este ponto de equilíbrio. Para começarmos, eu gostaria de mostrar para você que a salvação, em primeiro lugar, a salvação é um ato trinitário. A salvação envolve as três pessoas da divindade. Talvez algum ouvinte já tenha ficado chateado por eu falar na trindade, mas eu quero desafiar você, no bom sentido, a ouvir os áudios do programa ao longo desta semana. Não é porque você não crê na trindade que isso signifique que você está certo. Não é porque você não crê na trindade que isso não signifique que você não tenha que aprender mais. Então, acompanhe o programa Lições da Bíblia, porque eu tenho a certeza de que você terá a certeza maior ainda de que você precisa mudar de opinião se você não crê que a salvação é um ato trinitário. O pressuposto de que a salvação é um ato trinitário é fundamental para que você possa compreender devidamente o plano de salvação e se relacionar melhor com aquele Deus que lhe salva. É esta compreensão que, inclusive, vai ajudar a você a ter mais certeza e esperança quanto à sua salvação e seu destino eterno. Hebreus 9,14 diz o seguinte, que Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus. Percebemos a menção clara de três pessoas distintas nesse texto. Cristo, pelo Espírito Eterno, ou seja, a eternidade é um atributo que pertence só a Deus. Se o Espírito, ou o Espírito Santo, é chamado de Eterno, é óbvio que ele é Deus e é uma pessoa. Então, Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus. Neste caso, ali, a referência é o Pai. Então, perceba, três pessoas distintas atuam em favor do ser humano. Cada pessoa tem uma função diferente no plano de salvação. Isso não é politeísmo como alguns desinformados ensinam. Digo desinformados porque eles não sabem distinguir entre a doutrina bíblica da trindade e o politeísmo pagão. A doutrina bíblica da trindade ensina que existem três pessoas distintas, porém, com a mesma natureza e com o mesmo caráter e propósito. Já o politeísmo pagão ensina que existe mais de uma pessoa divina, porém, com essência divina diferente, com caráter diferente. Ou seja, um é mais poderoso do que o outro, um é melhor, o outro é menos pior do que o outro. Então, a doutrina da trindade bíblica, que ensina a unidade essencial entre as três pessoas, nada tem a ver com o politeísmo pagão, que não ensina a unidade essencial entre as três pessoas. Então, confundir a doutrina bíblica da trindade com o politeísmo pagão é uma manifestação muito grande da ignorância, da desinformação da pessoa. Com certeza, a pessoa nunca estudou seriamente teologia sistemática ou teologia histórica para fazer uma confusão tão grande como essa. Mas, amigo ouvinte, tenha como pressuposto de que a nossa salvação depende da atuação de três pessoas da divindade. Essas três pessoas formam uma divindade. É por isso que a Bíblia fala em um só Deus. Porque a unidade entre essas três pessoas é tão grande que afirmarmos três deuses seria uma distorção do ensino bíblico. E se três pessoas que formam a divindade atuam em seu favor, veja que motivo interessante você já tem para começar a ter mais certeza da salvação. Os três maiores poderes do universo, de acordo com Hebreus 9,14, trabalham ao seu e o meu favor. Vamos continuar o nosso estudo amanhã e ao longo da semana. Um abraço e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros A Bíblia A Bíblia A Bíblia Obrigado.